Pessoal, muito legal essa questão das notificações, eu acho realmente show de bola essas coisas. E agora nós estamos nessa reta final, na verdade a gente já está olhando com o olhar, olhando com o olhar, essa é boa, do usuário que vai estar usando já ele. Então, acho que seria importante ter, por exemplo, uma opção a mais aqui, por exemplo, para ele saber como funciona o aplicativo. Vamos, por exemplo, adicionar aqui um listbox aqui. Então, vamos botar aqui, saiba como funciona. Então, vamos botar aqui um saiba como funciona, por exemplo. Então, aqui nós poderíamos botar alguma coisa a mais aqui, nós vamos dar para descentralizar ele. Saiba como funciona. E aí, nesse saiba como funciona, a gente poderia colocar alguma coisa aqui, a gente pode deixar um memo aqui invisível, daí habilitar, Ah, vamos criar aqui um novo multi-device form aqui, certo? E nesse multi-device form aqui, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui algumas informações. Deixa eu aproveitar para copiar os dois aqui, toolbar aqui, que ele já fica prontinho, isso aqui. Então, esse cara aqui, bom, eu não quero esse botão Sclear, né? Esse cara aqui não vai ter. Então, isso aqui seria um saiba como funciona, né? Então, escreve no meu projeto final, então, o... Como funciona, né? Beleza. Aqui a gente poderia botar um memo. Vamos usar aqui um all client aqui para ele. Como é que está aqui? O meu all client aqui. Então, aqui... Vamos botar, então, como funciona, né? Aqui a gente pode botar uma opção aqui, fechar essa tela e voltar para... Enfim, né? Vamos botar aqui um... Já vamos implementar isso. Então, o que a gente vai fazer? Eu até criei um textinho aqui, pessoal. Onde é que está aqui? Onde é que está aqui? Aqui. Então, saiba como funciona, né? Dá um Ctrl C aqui. Então, vamos colocar esse cara aqui, então, aqui nas linhas aqui. Então, está aqui. Então, saiba como funciona. Vamos dar um OK aqui. Vamos dar aqui um... Ativar aqui. Muito bem, pessoal. Então, o que nós temos aqui? Bom, aí, você pode vir aqui e modificar aqui algumas opções aqui, se você quiser, né? Scrolls aqui. Veja que ele já está ativo, né? Enfim. Então, aqui está uma breve explicação, então, aqui de como funciona. Ok? Então, vamos botar aqui um botão aqui. Botamos esse botão aqui. E esse botão aqui, a gente vai mudar a linha, ele é a esquerda agora, né? Então, o left. Certo? Vamos pegar esse botão aqui. Tem uma opção aqui, Style Lookup aqui, que a gente pode... Daqui, então. Deixa eu ver essa opção aqui. Ah, esse cara aqui para voltar, então, né? Claro que cada aparelho vai ter uma característica, né? Eu vejo aqui como é que ficaria aqui no iPhone, né? Como é que ficaria aqui no Android. Então, cada um tem a sua característica, né? Então, está ok. Tomara que ele não tenha... Bom, é mais ou menos isso aqui mesmo. Tá? Beleza. Esse cara aqui, então, o que nós vamos fazer? Quando esse cara for chamado, simplesmente vamos mandar fechar a tela, tá? Close. Quando vamos fechar essa tela aqui. Certo? E agora, nesse menu principal aqui, então, esse cara aqui, a gente vai mandar chamar ele, tá ok? Até eu ia botar um show message. Eu não vou botar show message nenhum. Vou botar esse cara aqui mesmo, tá ok? Vamos primeiramente, então, chamar esse... Como funciona aqui. Então, agora, chamar coisa que a gente já fez tantas vezes, né? Vamos pegar aqui um application aqui. Ponto. Vamos dar um create form. Vamos criar um formulário. E colocaremos aqui o nome dele. Veja que o nome dele, na verdade, está form1, né? Ui, te calo, velho. Então, nós temos que botar um nome aqui, né? Frm, ou form mesmo. Form de como funciona, né? Form de como funciona. Ok. Aí sim. Então, t. Form de como funciona. Certo? E aqui, então, somente o... Sem o t. Ok? E aí, vamos mandar... Mostrar esse formulário, né? Ponto show. Beleza. Está mandado mostrar. E depois, a gente vai dar um... Um free and new. Para esse camarada aqui. E... Está pronto. Tito. Certo? Deixa eu ver aqui. Está dizendo que tem um erro aqui. E eu estou achando que eu fiz alguma coisa errada aqui. Porque ele está dizendo, então, que eu mudei alguma coisa aqui, rapaz. O que é isso? O que eu fiz aqui? Na verdade, eu estou com dois uses aqui, né? Estão vendo aqui? Então, eu vou fazer o seguinte. Bom, eu poderia botar esse cara dentro de cada um deles. Ou eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu poderia botar esse cara aqui, ó. Olha só. Vamos tirar esse... Esse... Você não pode se confundir, tá, pessoal? Então, veja que aqui nós temos os uses, né? Vamos botar esse uses aqui. Vamos botar ele fora, tá? Uses. Aí, se for Android, né? Vai ter esse cara aqui. Esse cara aqui, sempre vai ter. Independente. Veja que eu vou botar aqui uses. Esse cara aqui. Só que... O que vai ter aqui? Deixa eu pensar uma coisa aqui. Por quê? Se for... Botei uses como funciona. E daí, se for Android, esse... Se for iOS, a gente tira esse cara aqui. Beleza. Vamos compilar agora. Na verdade, eu ainda não tinha passado por esse probleminha aqui, né? Na verdade, não é um problema, né? Questão de lógica só, né? Então, vai... Uses como funciona. Se for... Porque, na verdade, eu estava repetindo a palavra uses, né? Isso acaba... Isso não pode acontecer. Então, vamos rodar aqui agora a aplicação. E vamos testar como que ele vai funcionar. Ok? Vamos lá. Quase, quase. Vou dar mais uma pausa aqui para aguardar um pouquinho mais. Já abriu aqui, pessoal. E também, no mesmo momento que abriu, já... 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 Já mostrou a notificação do que está no evento. Bem legal. Né? Então, já fica bem interessante isso. Né? Está qualquer coisa aqui no meu e-mail. Olha só. Então... Opa! Você está na palestra do Neri. Então, veja só, pessoal, que ele recebe aqui a notificação, né? Onde é que está a notificação aqui? Olha, está vendo aqui? Recebeu aqui a notificação. Que beleza! Junto com outras notificações que já tem aí, né? Então, beleza? Então, aqui nós temos um saiba como funciona. Que daqui a pouco você pode botar um botãozinho. Ou você pode botar no rodapé. Aí você vai achar... Vai fazer como você achar que fica melhor. Certo? Então, como funciona? Então, aqui tem toda a explicação aqui. Veja que eu tenho aqui um... Eu posso rolar ele aqui, né? Aqui, então, tem toda a explicação aqui de como funciona o app. Está certo? Então, vamos fechar aqui e voltar aqui normal. Está certo? Acho que é algo, sim, realmente bem interessante você implementar esse tipo de ajuda, né? De help. E para as pessoas entenderem como funciona. Senão ele fica perdido, né, pessoal? Beleza. Então, valeu! Um abraço! Até mais e tchau!